Olá, vamos aos destaques da tarde dessa segunda-feira. O juiz Marcelo Bretas aceitou um pedido para transferir o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para um presídio federal. A solicitação foi feita nesta segunda-feira pelo Ministério Público durante o interrogatório do ex-governador. No depoimento, Cabral falou sobre supostos negócios da família do juiz e mencionou delações premiadas. Em razão disso, o Ministério Público argumentou que a transferência é necessária para afastar Cabral de situações que possam interferir no processo. O depoimento de Cabral foi marcado por discussões ásperas entre o ex-governador e Bretas. Ele afirmou que não se sente chefe de uma organização criminosa, que está sendo injustiçado e que o Ministério Público faz teatro. Cabral disse ainda que o juiz se referia a ele de forma desdenhosa. O ex-governador chegou a acusar Bretas de usar o caso para projeção pessoal. O governo de São Paulo investiga a morte de cinco macacos no Parque Horto Florestal, na zona norte de São Paulo. Dois estavam com febre amarela silvestre. A informação foi divulgada hoje pelo secretário estadual de Saúde, Davi Uipe. O governo possui 1,5 milhão de doses de vacina para febre amarela e iniciou uma campanha mais intensa de vacinação no sábado. No futebol, Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do mundo no prêmio FIFA The Best. Messi e Neymar também estavam entre os finalistas. Com a premiação, Cristiano Ronaldo se iguala a Messi com cinco taças. O jogador do Real Madrid conquistou a Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol. Na premiação feminina, a holandesa Lieke Martens ganhou como melhor jogadora. Também concorriam nessa categoria a venezuelana Deyna Castelhanos e a americana Carly Lloyd. Essas e outras notícias você acompanha em beija.com.